O Dia das Mães está chegando e o comércio está movimentado Pelo Centro de Juiz de Fora, as vitrines estão cheias de promoções De acordo com um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, cerca de 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra para o Dia das Mães o que deve movimentar cerca de 28 bilhões de reais no segmento de comércios e serviços Naturalmente, um compra maior e o outro compra menor Isso depende da disponibilidade de cada um Aquele que não puder dar uma lembrança, que dê pelo menos um abraço porque vai ficar muito marcado Aquele que puder marcar com um presente eu tenho certeza que as mães ou até a avó vai gostar bastante É um novo recomeço, o mundo está voltando e o comércio está preparado naturalmente Não está o que era, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar E os lojistas estão confiantes com as vendas do Dia das Mães deste ano Já que estamos vivendo um momento menos crítico da pandemia, o comércio voltou a se aquecer Mesmo cambaleante com a crise, há quem pretenda presentear a mamãe com algo mais sofisticado Nesta loja de joias, no centro de Juiz de Fora, a proprietária está otimista com as vendas Eu me preparei com mais ou menos uns três meses Já deixei todas as compras feitas já E agora, nas últimas semanas, já colocamos tudo no sistema Na semana então, tem que estar tudo pronto, não pode ter nada fora do lugar De acordo com a pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, os campeões de vendas devem ser as roupas, calçados e acessórios com 44% Seguido dos perfumes com 37%, chocolates com 23% e cosméticos também com 23% 81% dos consumidores vão pesquisar antes de comprar E a maioria vai preferir o pagamento à vista A pesquisa destacou ainda que 37% dos consumidores vão comprar presentes para as mães Mesmo estando com contas atrasadas Dentro desse índice, 68% estão com nome sujo atualmente 24% admitem que costumam gastar mais do que podem com o dia das mães E 11% reconhecem que vão deixar de pagar alguma conta para dar o presente da mamãe O valor médio desembolsado estará na casa dos 220 reais Nós temos que ter referência a 2019 Porque 20 e 21 nós ficamos praticamente parados Atendendo somente super urgência E isso impactou na vida de todos nós Agora, vamos comparar 2019 para chegarmos num ponto que todo mundo precisa Trabalhar, divertir e viver Os comerciantes garantem que não vão faltar opções para presentear E facilidade no pagamento Fabrini e as funcionárias da loja de joias estão prontas para receber os clientes A loja já está toda preparada para receber Para presentear aquelas mamães lindas Estamos com a coleção de dia das mães maravilhosa Então eu espero arrasar nesse dia das mães Porque é o nosso segundo natal Para a gente que trabalha no comércio A gente espera demais essa data e a do natal Então Vamos lá